Bora lá então, hein, pessoal? Mais um vídeo aqui, né, de DBD. Hoje, no caso aqui, é para falar a minha opinião sobre essa nova versão. Se eu gostei ou não, eu também vou citar aqui os pontos positivos e os negativos, beleza? Porque a galera tá bem preocupada, né, com essa versão aqui. O pessoal acha que essa versão vai ser ainda pior do que a versão da Behaviour. Calma lá que a gente vai conversar sobre isso também. Vamos começar, hein, galera? Pontos positivos dessa nova versão. Primeira coisa, passe de batalha. Passe de batalha. Bacana. Tem uma tarefa aí para você fazer quando entrar no jogo. Não só ficar jogando que nem um bobão e ficar morrendo toda hora. Você entra no jogo, pelo menos se você morrer igual bobão, você completa o passe, certo? Que é no meu caso. Eu morro 90% das partidas, mas completo aí as tarefas do passe. Então tá show de boa, entendeu? Eu curti pra caramba o passe. Outra coisa que eu curti também foi na parte de controles, né? A sensibilidade vai até 200%. Bacana, certo? Outra coisa que eu curti também foi aqui, ó, o modo de corrida, né? Eu posso alterar do automático para o modo de corrida igual do IDV, né? Que você tem uma opção para cada função. Ou agachar, ou andar, ou correr. Curti pra caramba. Certo? Bravo. A parte das configurações foi a parte que eu curti foi essa daí. Sensibilidade e o controle. Beleza? Outra coisa que eu curti bastante foi a sala personalizada. Eu fiz uma salinha personalizada na live. Foi curtinha até porque eu não estava com muita vontade de jogar DPD Mobile, né? Porém eu fiz lá uma salinha personalizada e curti demais, cara, a sala personalizada. Por quê? Você tem como ver as informações do Killer, se ele está com quais perks que ele está utilizando, quais addons. Tem como você ver aonde cada sobrevivente está. É foda. Tem como você ver também a porcentagem de cada gen. Tem como você ver também qual sobrevivente terminou qual gerador. Sei lá. Tipo, a Meg fez um gerador e o Quentin fez outro. E os outros três quem fez foi a Cait. Você tem essa informação também, então é bem bacana. Beleza? Curti demais aqui a parte de sala personalizada. Outra coisa que curti também foi o pré-lobby, né? Brabo o pré-lobby. Foi uma sacada genial, né? Eu já sei que eles vão fazer piada de sacada genial. Vocês são sem vergonha, galera. Eu já tenho que cortar seus baratos. Que eu sei que vocês são meio que poluídos, cara. Ai, caramba. Então, foi uma coisa muito bacana aí. O pré-lobby, né? Brabo demais. Outra coisa que eu curti também foi o emote, né? De apontar e chamar, né? O pré-lobby é brabo porque, pô, você consegue alterar suas skins, consegue alterar aí suas perks, né? Colocar um addon, trocar de personagem, show de bola. Também vale a mesma coisa para os killers, né? Só não dá pra trocar de killer. Porém, perks e addons, né? E skin dá pra trocar. Beleza? Curti demais. Galera, agora vamos para a parte... Que eu odiei. Primeira coisa, galera, que eu detestei nessa versão foi o gacha. Galera, esse gacha aqui, ele é pior do que cassino. Eu juro pra vocês, ele é pior do que cassino. No cassino, pelo menos, você tem a possibilidade de ganhar algo. Aqui você não tem possibilidade alguma. Você tem que gastar rios de Auric Cells, que no caso, é igual dinheiro. Então, é um lixo esse gacha, cara. É um lixo completo. Eu falei pra galera lá no passado. Falei, olha, eu acho que vai ser o gacha de carta. Se for... É um lixo. Eu estava certo, cara. É um lixo. Quem lembra também, galera, que lá atrás eu estava sentindo um cheirinho de fraude. Eu falei, hum, essa versão... Cheiro de fraude, hein? A galera falou, ah, mas por que você está falando isso? Eu falei, cara, cheirinho de fraude. Eu falei pra galera, olha, essa versão que foi lançada agora dia 15, eu falei, olha, essa versão tem que ser igualzinha à versão da Ásia. Se for para colocar algo, é para, tipo, ser um pré-lobby, um emote. Não para tirar. No caso, essa versão global, ela tirou um monte de coisa. No caso aqui, principalmente o gacha, que era uma das coisas que na versão da Ásia é balanceado. Você consegue skins grátis lá, galera. Eu não estou zoando. Essas skinzinhas aqui, ó, da Huntress e da Nia, né? Lá na Ásia, eu consegui grátis. Da Huntress eu não consegui, né? Porque eu não tinha muita pedra na época, né? Porém, dava grátis, né? Lá com pedrinhas. Aqui você tem que pagar, cara. Aqui você tem que pagar para conseguir a skin... Ou a skin da Huntress ou a skin da Nia. Ridiculamente ridículo. Fora que essas cartas aqui são ridículas, cara. Porque quando você, tipo, está lá clicando, você está com 50 pedras. Você escolhe três vezes a parte de cima, né? Comprar as três cartas de cima três vezes. Aí você fala, cara, agora eu vou comprar as três de baixo. Aí você compra as três de baixo, né? Três vezes. Aí aquelas coisas que estavam abaixo, passa para cima. Parece que o bagulho é feito para você perder. Você não ganha em nada. Você só perde. Sempre inverte. Você compra as três primeiras cartas, né? Durante três vezes consecutivas. Aí depois você inverte. Passa a comprar as três cartas que estão abaixo. Aí aquelas coisas que estavam abaixo passam para cima. Eu falei, por que porra é essa, cara? Eu falei, cara, esse gacho aqui é... Ele só te rouba. Você não ganha. Só te rouba. Ridículo esse gacho. Outra coisa também que eu... Que eu achei aqui bem paia foi a parte de Auric Cells, galera. Na minha opinião, a Auric Cells poderia ter aumentado, né? De preço, certo? Passado aqui para R$27,90. Porém, a quantidade de Auric poderia ter mantido. Ou pelo menos aqui de R$1.100,00, que era o pack que vendia na versão passada. Passado para R$1.000,00, entendeu? Não ter aumentado, assim, desse jeito o preço e diminuído a quantidade. Não, cara. Deveria ter deixado a mesma quantidade de Aurics e aumentado o preço. Sei lá, R$30,00, R$1.100,00. Ainda é um preço que aumentou ali oito, oito mangos? Pô, seria. Porém, ainda entregaria R$1.100,00, entendeu? Aqui no caso de R$10,90, seria R$500,00. Bacana também, né? Pô, mas o preço, tipo, subiu e a Auric diminuiu. E nem para ter um dobro de Auric o Sem Vergonha prestou, cara. Para colocar. Colocou aqui 20%. Primeira compra. Ai, cara, ridiculamente ridículo isso daqui, galera Ridículo Essa parte aqui, beleza? Não curti, né? Tudo bem que lá na Ásia eu pensei Cara, na Ásia tudo bem, né? Porque eu tô comprando uma moeda de fora Deve ser imposto, tal Eu falei, pô, aqui eu acho que vai ter Um aumento, assim, no preço Porém, acho que vai entregar o mesmo plano de áureo Mas não, é uma áurea que ridícula Né? 500 áurea que por 27 conto Entendeu? Outra coisa também, galera, que eu detestei Foi o matchmaking Pessoal, o matchmaking, ele está Pateticamente estranho Porque é o seguinte Você, quando chega no rank 1 Você espera que Você vai cair só contra a player, certo? Porém, não é isso que acontece Você fica caindo com centenas e centenas De bots, dependendo do horário Isso é por conta desse sistema ridículo De implementação de bot Eu já falei pra galera, isso é ridículo Eu não sei pra que colocar o bot na partida É melhor você ficar lá 10 minutos procurando a partida E ter a certeza que vai cair com players Do que cair contra a bot Porque se você cai contra a bot E acaba a partida muito rápido Você perde ponto Você não ganha Entendeu? Então é bem zoado, cara A galera fica falando Nossa, está muito difícil de subir de serve Sim, galera, está muito difícil de subir de serve De primeira coisa O pessoal está abusando do Mori Aquela oferenda patética Que aqui Ela está na versão antiga Colocou o cara uma vez no gancho Já dá o Mori Acabou com a vida dele O pessoal está abusando do Mori Cara, eu começo a jogar Eu vejo que o cara tem Mori Já perco a vontade de jogar Porque, cara O retardado Dá a Mori no cara Com 5 gen E ainda consegue tomar 4 gen, cara Mesmo com 1 a menos Entendeu? Paíssimo isso daqui Isso não era para ter sido lançado desse jeito Ou se foi, né Por acaso, sei lá Eles esqueceram de atualizar o Mori Era só ter desativado o Mori, cara Porque isso está estragando a gameplay total Essa coisa do Mori Entendeu? Campar Tunelar Ok Mas o Mori é ridículo, cara Porque o Mori não tem nem como Você, sei lá Ter a oportunidade de usar um DS Porque o cara te dá um Mori e acabou Você só usa o DS E entra no armário Cara, se o cara te pegar também Nando no armário Entendeu? E a outra coisa, galera A principal coisa A questão do servidor Ridiculamente lagado Eu estou perdendo a vontade De jogar esse jogo, galera Cara, eu estou entrando no jogo E jogando simplesmente no foda-se Eu entro para trolar Eu não entro mais para jogar Para ganhar rank Olha o meu rank aqui de serve Rank 4 Eu vou aqui Aqui nos meus históricos No meu histórico de partida Aqui, ó Registro de partida Cara Eu só estou perdendo Olha o que você vai ver A maioria das partidas Eu trolo Trolo Trolo, trolo, trolo Morrer, morreu Porque, cara Você entra na partida Você já vê lá no final da oferenda Mori Você entra na partida Quando você toma um hit De dois metros de distância Ridiculo Entendeu? Desanima Cem por cento, cara Cem por cento Esse servidor, galera Ele está assim cagado Por conta que a NetEase Ela não separou o servidor E ela tem que separar Esse servidor Esse mês Esse mês Porque Muita gente Já está quitando do jogo Muita gente Muita gente está deixando de jogar Tem gente já falou assim Eu não volto mais a jogar esse jogo Enquanto Ela não arrumar o servidor E ainda por cima A NetEase vai lá e fala Lá no servidor oficial do Discord Não Mas Em alguns países O jogo não foi lançado Se ela está bloqueada Mas você pode Jogar o jogo com VPN Aí vocês vão ver os caras ali De outro país Sei lá Ásia Não sei onde está jogando Indonésia Jogando aqui Junto com a gente Por isso que a partida Tem vezes que está ridiculamente lagada Não é nem lagada É muito lagada Entendeu? Chatíssimo isso daí galera Chatíssimo Outra coisa também Que eu fiquei chateado Foi que cara Eu pensei assim Bem O Ash Eu já tinha certeza Que a NetEase Não ia lançar ele Junto com o lançamento do jogo Porque nem na Ásia tinha lançado E nem a Micaela Falei ok Dois personagens aí Dois survivals Que é tranquilo de colocar E o pirâmide também Eu falei Show Porque o pirâmide galera Até então né Não percam o vídeo de amanhã É sobre o pirâmide Algumas coisinhas Por debaixo do pano Vai acontecer com o pirâmide Rapaz galera Acho que vem aí Mais uma skin É Exclusivo hein Igualzinho da Sadako Morizão exclusivo Pro pirâmide Eu acho que vem por aí hein galera Fiquem de olho no vídeo de amanhã Beleza Até então Pirâmide A gente já tinha confirmação Que ele não ia estar presente Nem o Ash Nem a Micaela Porém O pinhead E o James Eu falei Cara Esses dois personagens Eles estarão presentes Nessa versão Até porque eles foram lançados Na versão da Asi Um foi lançado em novembro Que foi o Gêmeos E o pinhead foi lançado Em dezembro Eu falei Cara vai estar presente Eu até falei pro Vila Que é meio pinhead Falei Pô Vila Você vai jogar com nós No campeonato de pinheadão Você vai acabar com os caras Que o pinhead é uma praga E o Vila sabe jogar bem com ele Falei Cara vai dar bom Aí o jogo lançou Eu não tenho pinhead Nem os gêmeos Triste cara Triste Sabe Pinheadão Brabo Né Outra coisa também Que a galera ficou Bem chateada Foi a parte aí De De variações de mapas Né Pouquíssimas variações de mapas Eu não Eu não ligo muito Mas Tem muita gente que liga Né Poucas variações de mapas Eu acho que aqui no No Macmillan Acho que tá faltando Acho que mais duas Ou três variações Aqui no Macmillan Ferro Velho Acho que tá faltando mais duas Né Ou mais uma E aqui na Na casa dos Thompson Acho que tá faltando três Certo E tá faltando ainda O Leris E o Midwitch Galera Pessoal Esse jogo aqui Ele não está otimizado Esse jogo Para ele ser otimizado Ele já Tinha que ter sido Lançado com tudo Entendeu Quando você vai Adicionando coisas Ao longo do tempo É diferente De quando você Já lança um jogo Já com tudo Entendeu É muito diferente No caso desse DBD aqui Galera Com o tempo Ele vai ficar lagado Isso é Inevitável Beleza Show Essa é a minha opinião Galera Eu espero Ter curtido o vídeo A versão Ela está legal De jogar Porém Cara Até ela Ficar boa Por conta Que houve esse Entre aspas Atraso Era para ter sido Lançado O Gêmeos E o Pinhead Era para a NetEasy Ter lançado Pelo menos Essa versão Com o Gêmeos E com o Pinhead Porque depois Era mais fácil De ela ir adicionando As coisas Certo Então é nóis né galera O que resta É apenas esperar Galera Galera Eu sei Galera eu sempre Eu vi uns Falar Mas o jogo Acabou de lançar Você sempre Falou bem Do jogo Calma irmão Eu falei Bem da Ásia Eu falei Tem que lançar A versão Igualzinha Que era A versão Da Ásia No caso Que é a versão Da Ásia Por que eu falei Isso Porque o conteúdo Ia ser Bem mais fácil De colocar Depois na versão Global Porque ia ter Menas coisas Para adicionar Aqui no caso Agora na versão Global Tem que colocar O Pinhead Tem que colocar O Gêmeos Primeiro né Depois o Pinhead Depois tem O Ash Depois tem A Micaela Depois tem O Pirâmide Depois que vai Começar a vir Os outros Killers Novos Beleza Então Galera Por isso que eu falei Era para a NetEasy Ter lançado Uma versão Mais recente Do DBD Mobile Globalmente Era para ter lançado Pelo menos Com o Pinhead Com o Gêmeos Porque daí Depois desses dois Aí já ia lançar O Deathslinger Aí depois Junto com o Deathslinger Poderia lançar Uma variação de mapa Aí depois Na frente Outra variação E assim Indo Até o final do ano Já ia ter Todas as variações De mapas E Um outro mapa novo Ok Então deixe nos comentários Galera Se você concorda Ou não Comigo né E a gente se vê Mais para frente Pessoal Vamos acompanhando As atualizações Do jogo Eu espero que a NetEasy Esse mês Ela já adicione Conteúdo novo Eu não Pelo amor de Deus Se a NetEasy Esse mês Ela lançar Apenas Uma correção De bug É ridículo Ela tem que lançar Logo o Gêmeos Esse mês O mês que vem O Pirâmide No próximo mês O restante Show? Então é nóis galera Fui Tchau Tchau